Olha só, presta atenção aqui, turma. Nós já terminamos de discutir o exemplo anterior, estamos discutindo aqui o exemplo 7. Então, o exemplo 7 diz o seguinte, seja a função i de r em r, a função parte inteira de x. Então, para cada x pertencente a r, existe um único número inteiro n, tal que x, para cada x pertencente a r, seja número inteiro ou não, para cada x pertencente a r, existe um único número inteiro n, tal que x maior ou igual que n e menor que n mais 1. E aí a gente faz i de x é igual a n. Essa é a função parte inteira de x. Você veja que o nome dela é parte inteira, porque i de menos 2,5 vai dar... Deixa eu ver aqui se eu errei aqui. x menos 2,5 é maior ou igual que menos 3 e menor que menos 2, que seria menos 3 mais 1. É, tá certo. É, o nome dela faz mais sentido, eu acho que para os positivos, né? Mas é assim que ela funciona para os negativos. Nos positivos vai fazer mais sentido o nome dela, quer ver? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o segmento. Por exemplo, aqui, menos 1. I de menos 1 dá menos 1. E até chegar no 0, vai ficar dando menos 1 também. 0, bola aberta. Deixa a bola aberta no 0. Ela forma tipo uma escada, né? Agora, quando você chegar do 0 até 1, olha como é que vai ficar o segmento. Vai ficar assim, ó. Ok? Então, vamos lá. E esse aqui, bola aberta. Deixa eu fazer mais uns dois aqui, só para o pessoal... O pessoal já pegou o esquema, já, como é que é. Mas eu quero só terminar a figura aqui, ó. Pá, pá. Aqui, bola aberta. E aqui também... Olha lá. Olha a situação. Olha lá. Você pega, por exemplo, 1,5. Que é o x. 1,5 é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Então, é o 1 que está fazendo o papel aqui do n. Para x igual a 1,5. Então, i de 1,5 é igual a 1. i de 1,5 é igual a 1. Porque a parte inteira do 1,5 é 1. Por isso que eu falei, para os positivos faz mais sentido esse nome dela aqui, né? Porque menos 0, alguma coisa dá menos 1, né? Mas como ele colocou de R em R, eu estou fazendo para negativo também. Não estou pulando nenhum... Não estou excluindo os números negativos. Foi ele que falou. Então, está aqui, ó. Então, está aqui. Aqui fica a bola aberta. Bom, vocês já pegaram a ideia de como é que funciona essa função. Já perceberam o esquema, como é que é. Então, para ficar mais bonitinho, o que você pode fazer? Tirar os rótulos aqui, né? Tira os rótulos. Não precisa exibir rótulo. Não precisa exibir rótulo. Não precisa exibir rótulo. Olha lá, como é que está ficando. Não precisa. Não precisa. E não precisa. E pode colocar também uns pontilhadinhos aqui, que fica legal. Aqui, ó. Coloca uns pontilhadinhos aqui, só para indicar os saltos, né? Só para indicar os saltos. Pronto. Aí aqui também você pode... Deixa eu ver se dá para tirar rótulo de todos ao mesmo tempo. Não, não dá. Não dá, turma. Infelizmente. Olha lá. Pá, pá, pá. Ou talvez dê, né? Não sei. Deixa eu ver esses dois últimos aqui. Ah, dá sim. É eu que tinha clicado errado. Outra coisa que eu vou fazer. Eu vou deixar eles pontilhados aqui, ó. Ah, agora ficou perfeito aqui, ó. Agora ficou perfeitinho. Aqui também merecia ter um pontilhado, né, turma? Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Não, acho que não merecia, não. Deixa eu ver aqui. Ah, agora foi. Só que não sei se vai aparecer, né? É... Não sei se vai aparecer ali o pontilhado. Aqui. É, apareceu. Ficou legal. E não precisa exibir rótulo. Ok. Ó, agora ficou bem legal. Tá? Esses pontos também eu não gostei muito, não. Deixa eu ver aqui. Se dá pra tirar o nome deles. Dá. Ah, olha aí que bacana. Pá, pá, pá. Aqui. Ah, perfeito. Esse aqui também não precisa. Esse aqui também não precisa. Agora ficou um gráfico bem bacana. Bem bacana. Tá, tá lá. Deixa eu dar um pouco de zoom, pros alunos verem melhor. Esse é o gráfico dessa e n de x que ele tá falando. Tá certo? Só esse ponto aqui ficou um pouco fora de padrão. Deixa eu mudar o padrão dele aqui. Deixar no padrão normal. É... Não, acho que é o tamanho dele que tá fora de padrão, né? Agora acho que ele tá no padrão normal. E outra coisa, ele tem que ser azul. Tá aqui, ó. Azulzinho. Isso. Agora ficou legal. Essa é a função... Essa é a função do exemplo sete aqui. i de r em r, função parte inteira de x. Então, o que ele comenta a respeito dela? Ele comenta o seguinte, ó. Se n pertence aos inteiros, então vai olhando aí onde é que estão os números inteiros, né? Olha aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Você vê que os números inteiros é bem onde ela vai ter descontinuidade. Essa função i de x. Então, se n pertence a z, então o limite para x tendendo ao número inteiro pela direita é n. E o limite para x tendendo ao número inteiro pela esquerda é n menos 1. Vamos ver se a gente concorda com isso. Vamos pegar o caso do 1, por exemplo. Limite para x tendendo pela direita a 1, d1. Limite para x tendendo à direita de 1, né? Peguei o n igual a 1. D1. n igual a 1. D1, tá certo. Então, concordei com essa frase. Vamos pegar o caso do menos 2. Limite para x tendendo à direita do menos 2. Se n for igual a menos 2, também vai dar menos 2. Aqui, ó, menos 2. Tá vendo? É que tá pequenininho aqui, mas aqui tá menos 2. Tá? Olha lá. Talvez se eu deixar o mouse parado em cima aqui. Não sei se aparece alguma coisa. Não, aparece só eixo y. Tá? Mas aqui é menos 2. E aqui também é menos 2. Então, limite para x tendendo à direita para o menos 2 vai dar menos 2. Agora, limite para x tendendo pela esquerda para o menos 2, olha a altura que tá aqui. É a altura do menos 3, que seria menos 2 menos 1, que dá menos 3. Limite para x tendendo ao inteiro pela esquerda dá o inteiro menos 1. Limite para x tendendo a menos 2 pela esquerda, olha lá onde é que tá a função. Aqui tá o menos 2. Aqui tá o menos 2. Limite para x tendendo a menos 2 pela esquerda vai dar menos 3, que é menos 2 menos 1. O outro caso que a gente tinha analisado era do 1. Limite para x tendendo a 1 pela esquerda dá 0, que ele tá na altura do 0 aqui. Então, que é 1 menos 1, que é 0. Então, eu concordo com essa frase aqui. Limite para x tendendo à direita de um número inteiro dá sempre o próprio número inteiro. Limite para x tendendo à esquerda do número inteiro dá ele menos 1. E aí ele comenta, né? x tá sempre entre n e n mais 1, né? Estar sempre entre n e n mais 1 implica que i de x é n, né? x tá sempre entre n e n mais 1, o i de x é n. Entre 1 e 2 é 1. Entre 2 e 3 a função é 2, né? Entre menos 2 e menos 1 a função é menos 2. Quer dizer, tá justificando por que dá esses limites laterais. Por outro lado, se azinho não é inteiro, então o limite para x tendendo à pela direita vai ser igual ao limite para x tendendo à pela esquerda. Que vai ser igual ao próprio i de a. É a função contínua aqui que a Luísa tava falando, né? Você repara que as descontinuidades são só nos inteiros. Quando você tá fora dos inteiros, é 1,5, por exemplo. Aqui no 1,5 ela tá contínua nesse ponto. É matéria do próximo capítulo, mas eu já tô falando. Limite, então, para x tendendo a 1,5 pela esquerda dá 1. Limite para x tendendo a 1,5 pela direita dá 1 também. Que i e o i de 1,5 é 1. Então aqui nesse ponto aqui é um caso onde o limite pela esquerda deu igual ao limite pela direita, que deu igual à função do ponto. Então, além de existir o limite, que existe porque o pela esquerda é igual pela direita, ainda por cima é contínua. Porque esse limite que existe é igual ao valor da função no ponto. E isso vai acontecer para todo o número não inteiro, no caso dessa função aqui, que é essa escada. Que é a função parte inteira de x. Certo? Bom, pois nesse caso o i de x é constante numa vizinhança de a. Bom, assim como tinha para a sequência, tem também para a função os conceitos de monótona, né? Então uma função de x em R chama-se monótona não decrescente, quando se x menor que y, f de x é menor ou igual que f de y. Monótona não decrescente. É justamente esse caso aqui, né? Para todo x menor que y que você pega, a f de x vai ser menor ou igual que a f de y. Pode ser menor, que é o caso de você pegar meio e um e meio. A f de meio fica menor que a f de um e meio. Ou pode ser igual, que é o caso de você pegar um e um e meio. A f de um é igual a f de um e meio. Mesma altura, que é um. Essa aqui é monótona não decrescente. Aqueles outros exemplos que a gente trabalhou, ó. Essa aqui não dá para dizer que é monótona não decrescente, né? Nessa parte aqui ela está. Nesse trecho aqui. Mas nesse trecho aqui já não está mais, né? Então essa aqui não entra na definição. Essa aqui. Essa aqui é monótona não decrescente. Essa vermelha. Essa 1 sobre x. Na parte negativa não é. Na parte positiva também não. Não, essa aqui não é. Essa aqui não é. Não é restrita ao negativo, não é restrita ao positivo. E não é como um todo. Essa aqui não é monótona não decrescente. E qual a outra função que a gente viu? Essa aqui. Essa aqui é... Se você se restringir ela, só a parte negativa. Ela fica monótona não decrescente. Se você restringir ela só a parte positiva também. Fica monótona não decrescente. Mas se você pegar ela como um todo, não. Porque você pode pegar x igual a menos 3 e y igual a 1. E aí você percebe que o f de 1 está menor que o f de menos 3. Então caiu. E não pode cair, né? Ela tem que só crescer. Então, enfim. Estou ilustrando com um exemplo para vocês esse conceito aqui. Monótona não decrescente. x menor que y implica f de x menor igual que f de y. Se x menor que y implicar que a f de x é maior, aí ela é monótona não crescente. Seria justamente o caso dessa aqui, se você se restringir... Não. Dessa aqui, se você se restringir os positivos. Olha para a Pup. Max. Fala, Max. Tudo bem? Como é que você está aí? Olha aqui. Se você se restringir aqui aos positivos, essa função aqui fica monótona não crescente. Olha lá. Monótona não crescente. Por quê? x menor que y, por exemplo, 1 menor que 2. f de x maior igual que f de y. f de 1 maior que o f de 2. Então essa aqui, na parte positiva aqui dela, ela se enquadra na definição de monótona não crescente, no caso. Bom, beleza. Aproveitei que fiz todas essas funções aqui e estou usando como exemplo. Então, olha só. Se vale a implicação mais estrita, quer dizer, o que eu seria o mais estrito? x menor que y implica f de x não menor ou igual, mas estritamente menor que f de y. Aí a gente fala que a função é crescente. E se x menor que y, f de x maior que f de y, a gente fala que ela é decrescente. Gente, é claro que essa aqui, então, que eu tinha citado, ela pode ser chamada, inclusive, nesse trecho positivo aqui, ignora a parte negativa, senão não dá. Nesse trecho para x maior que zero, ela pode ser chamada de uma função estritamente decrescente. Mas toda função que é decrescente é também monótona não crescente. Esse daqui implica nesse. O que não vale a volta. Nem toda função monótona não crescente vai ser estritamente decrescente. Por exemplo, essa aqui é monótona, essa função degrau aqui da parte inteira de x, ela é monótona não decrescente. Ela se enquadra na definição de monótona não decrescente. Porém, ela não se enquadra na definição de crescente, estritamente crescente. Esse aqui mostra que não vale a volta. Os monótonas não implicam no estritamente, mas o estritamente implica nos monótonas. Bom, teorema. Seja f de x em r uma função monótona limitada? Para todo ponto de acumulação do domínio pela direita e para todo ponto de acumulação pela esquerda também, vão existir os limites laterais. Olha que interessante. Porque poderia explodir para mais ou menos infinito, não vai porque ela é limitada. Ou poderia ficar oscilando. Tipo 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, não vai porque ela é monótona. O monótona impede que oscila, o limitada impede que explode para infinito. Então o limite vai sempre existir. Olha que resultado legal. Seja uma função monótona limitada ou não crescente ou não decrescente, para todo ponto de acumulação, tem que ser ponto de acumulação para poder ter a definição de limite. Quer dizer, qualquer ponto que você pegar, que der para calcular o limite pela direita ou pela esquerda, numa função monótona limitada, esses limites vão sempre existir. Ou seja, existem sempre limites laterais de uma função monótona limitada. Vou dar uma estudada aqui nessa demonstração. Acho que vale a pena. Depois tem uma observação final e depois já começa a próxima sessão. Vale a pena. Vamos fechar com chave de ouro aqui. Para fixar as ideias, suponhamos F não decrescente. Deixa eu ver se eu escrevo alguma coisa na lousa aqui, que hoje eu estou escrevendo muito pouco, por isso que os alunos estão meio putos comigo. Deixa eu escrever um pouco mais, né? Professor tem que escrever na lousa. Olha aqui, ó. Aqui. Quer dizer, essa demonstração aqui desse teorema, ele vai pensar da seguinte forma. Demonstração. Ele vai pensar o seguinte, olha. Opa, será que eu estou gravando? Ele vai pensar, imagina que a minha F, para fixar as ideias, ele coloca assim. F não decrescente. F monótona, monótona, não decrescente, não decrescente, tá? Beleza. Não decrescente. Quer dizer, ela é justamente desse tipo aqui, ó. Você pode imaginar isso aqui. Não precisa ser contínua, tá? Não precisa ser estritamente crescente, tipo uma exponencial, tipo um x ao quadrado para x maior que zero, tá? Pode ser simplesmente assim, como essa escada, tá? Mas, também, você pode, você também pode enxergar uma monótona crescente, tá? Mas você pode enxergar uma estritamente crescente, mas você vai perder esse caso aqui. Esse caso aqui realmente é monótona, não decrescente. Mas tudo bem, vamos deixar aqui uma, por exemplo, só para o cara não perder o gostinho. Vamos pegar um x ao quadrado para x maior que zero, ó lá. Um x ao quadrado para x maior que zero, também, ela é estritamente crescente, mas... Enfim, é também monótona, não decrescente, se você quiser, tá? Então, você tem um negócio mais ou menos desse tipo. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Seja L, hum, ele já começa pelo final, como ele adora fazer nas demonstrações, né? Era para ele chegar nisso aqui, né? Que o limite vai ser esse ínfimo aqui. Mas ele já escreve a resposta logo no começo. Ele deve ser o tipo do cara que já conta o final do filme logo na hora que você está entrando no cinema. Então, olha só. Afirmamos que o limite vai ser o L, né? Então, quer dizer, eu vou escrever a frase da seguinte forma. Afirmamos... Opa! Afirmamos... Afirmamos que... Afirmamos... Que o limite para x tendendo a pela direita da f de x é igual a um certo L, que é igual ao ínfimo de um certo conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto de todos os valores de f de x para x maior do que A. O conjunto de todos os f de x, tal que x pertence ao domínio, claro, né? x pertence ao domínio. E x é maior do que A. Perfeito. Quer dizer, vamos pegar um exemplo prático aqui, só para o aluno ver como é que funciona a ideia dele. Porque é tudo sem figura, né? Por isso que eu estou cada vez usando mais GeoGebra aqui. Por exemplo, quem que seria nessa função aqui, ó? Apaga um pouco essa parábola aqui para não confundir. Nessa função aqui, quem seria o limite para x tendendo a 1 pela direita? Ah, tá. Só um detalhe. Aqui precisa ser limitada também no teorema, né? Então, vamos imaginar que aqui, nesse caso aqui do teorema, vamos imaginar que ela está nesse, só para ficar certinho, né? Que ela está realmente só de menos 3 até 3. Porque se você pegar ela de R em R, ela fica não limitada, né? E aí não vai dar certo o teorema. Deixa eu só corrigir essa parte aqui. Vamos imaginar ela aqui de menos 3. Vou colocar até em vermelho para chamar atenção aqui. E não precisa de rótulo também. E aqui também eu vou colocar aqui para... Nós estamos nesse intervalo aqui analisado. Nesse intervalo. Então, coloca aqui também, sem rótulo, vermelho, com estilo pontilhado aqui. Beleza. Tá lá. Aqui também não precisa de rótulo. Só para ficar bonitinho aqui. Arquivo salvar. Tá aqui, ó. Então, quer dizer, nós estamos vendo essa função monótona crescente e limitada. indo só de menos 3 até 3. Certo? Deixa eu até enfatizar aqui. De menos 3 até 3. Beleza. Tá lá. Então, ele diz o seguinte aqui. Ah, tá. Ele falou da questão que ele vai provar que o limite para x tendenal pela direita é o ínfimo dos valores de f de x com x maior do que a. Olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha para essa função aqui. Imagina que o nosso azinho é o 1. Vamos dar destaque aqui no 1. Imagina que o nosso azinho é justamente... O azinho está aqui no x, né? Imagina que ele é ali o 1. Dei uma destacada nele aqui. Quem que seria, de cabeça, só no visual, o limite para x tendendo a 1 pela direita da f de x? Bom, x tendendo a 1 pela direita, o limite vai dar 1. Tá certo? Agora, olha para o conjunto dos valores da f de x. Esquece o ínfimo. Quem é o conjunto dos valores da f de x? Tais que x estão no domínio e x é maior do que 1. Olha, x maior do que 1 e dentro do domínio, eu estou imaginando um domínio que vai de menos 3 até 3. x maior do que 1 e dentro do domínio são os valores que vão de 1 até 3. Quem são as f desses números aqui que estão entre 1 e 3? As f deles ou dá 1 nesse trecho aqui ou dá 2 nesse trecho aqui. Dá 2 nesse segundo trecho aqui. Então, só tem dois valores. Esse conjunto aqui, nesse exemplo que eu estou montando, tem só dois valores. 1 e 2. Quem que é o ínfimo do conjunto 1 e 2? É 1. E quanto que deu o nosso limite para x tendendo a 1 pela direita aqui? O limite para x tendendo a 1 pela direita, deu 1. Então, vocês entenderam que está dando certinho a ideia dele? Olha o silêncio sepulcral aqui. Vocês estão acompanhando, turma, o que eu estou falando? Luiz Angelina, faltou a Marcela. Vocês estão acompanhando? Estou. 1. Pelo amor de Deus, vão acompanhando aí, hein? Eu estou falando aqui que nem um maluco. Olha só. Não, beleza. Olha lá. Então, quer dizer, os f de x para x pertencente ao domínio maior que A, aqui nesse caso, seria 1 e 2. Então, só vai ter dois números. Quem que é o ínfimo? É 1. Que é justamente o limite. Ah, daria certo para o menos 2? Quem que são os valores da f de x para x maior que menos 2 e no domínio? Quer dizer, para todo x entre menos 2 e 3. A f assume valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, é um conjunto que vai ter menos 2, 1, 0, 1, 2. Quem que é o ínfimo desse conjunto? É menos 2. E, realmente, qual que é o limite para x tendendo a menos 2 pela direita? É menos 2. Então, realmente, tem razão. Ele diz que ele está batendo isso aqui que ele está falando. Mas como que ele vai provar isso aí? Vamos ver aqui. Então, ele diz o seguinte. Beleza, eu vou provar isso aqui. Mas como? Dado um epsilon maior que zero, dado o epsilon de fato, de fato, vírgula, dado um epsilon maior que zero, arbitrariamente, um epsilon qualquer maior que zero, L mais epsilon, ele chamou de L esse ínfimo. Eu também. Para facilitar, para não ter que ficar escrevendo toda hora isso, eu chamei esse ínfimo aqui desse conjunto de L. Então, dado o epsilon maior que zero, L mais epsilon não é cota inferior desse conjunto aqui. Dado o epsilon maior que zero, L mais epsilon não é cota superior, não é cota superior, do conjunto, do conjunto limitado. Foi legal ele ter lembrado que é limitado, né? Por que é limitado? Porque é um conjunto de valores da função. E a função é limitada no enunciado do teorema. Então, esse conjunto de valores da função é limitado também. Conjunto, do conjunto, limitado, limitado, dos valores de f de x, né? F de x, x pertence a xão, x maior que a. Tá lá. Bom, por que ele não é cota superior? Isso é definição de ínfimo. O que a definição de ínfimo diz pra gente? O sup é a menor das cotas superiores. O inf é a maior das cotas inferiores. Tá certo? Maior das cotas inferiores. Então, o que que acontece? Imagina, vou fazer um rascunho aqui, depois eu opago. Imagina que seu conjunto começa aqui e vai até aqui. Tá certo? De um certo nível N1 até um nível N2. Esse cara N1 aqui, esse cara N1 é o ínfimo. Então, significa que todas as cotas inferiores que podia ter seu conjunto, ele é a maior das cotas inferiores. Mas ele também tem a seguinte propriedade que a gente viu lá no capítulo 2. Qualquer coisa pra cima dele, se você pega aqui, que já tá pra cima do N1, aqui seria um N0 maior que N1, já vai fazer com que coisas do conjunto fiquem pra baixo. Porque o conjunto é tudo isso aqui, ó. Então, se você tá no seu inf, tá todo o conjunto pra cima. Ou no seu nível, ou do seu nível pra cima. Se você tá aqui no inf. Se você sobe pra cima, você aumenta o valor do inf pra um nível N0 maior que N1, já ficou coisa do conjunto pra baixo do N0. Tá? Bom, é essa ideia que ele tá usando aqui. Ele tá usando justamente a ideia de você... Bom, se esse L é o inf, qualquer coisa que eu pegar maior do que o inf, um L mais Epsilon, já vai ter coisa do conjunto que vai tá pra baixo do L mais Epsilon. E, portanto, o L mais Epsilon não vai poder ser uma cota. Só que, no caso, seria cota inferior, né? Será que eu copiei errado? Deixa eu ver aqui. É cota inferior, eu copiei errado, né? L mais Epsilon não é cota inferior, senão não faz sentido nada do que eu falei. Deixa eu apagar aqui. Eu confundi as palavras aqui. Não é cota inferior. Não é cota... Por isso que eu me confundi ali na hora. Não é cota inferior. Beleza. Inferior. Bom, olha só. Do conjunto limitado, pá, pá, pá. Logo, existe um delta maior que zero, tal que A mais delta A mais delta pertence a X e o F de... Quer dizer, existe um delta tal que o F de A mais delta tá pra baixo do L mais Epsilon. Isso é exatamente aquela ideia que eu fiz o desenho pra vocês. Se eu pego uma coisa maior do que o ínfimo, vai aparecer alguma coisa do conjunto. Ah, por que esse F A mais delta é alguma coisa do conjunto? Porque o conjunto é composto por Fs de X. Então, todo elemento dele vai ser F de alguma coisa. No caso aqui, ele colocou F de A mais delta. Quer dizer, L é o ínfimo. Se eu subo... Seria o nível N1 lá que eu tinha escrito. Se eu subo pra um nível N0, que é o L mais Epsilon, vai aparecer alguma coisa F de X do conjunto. No caso, é um F de A mais delta. Tal que esse F de A mais delta vai estar menor do que o L mais Epsilon. Tá perfeito. Existe um A mais delta pertencente a X. Claro que ele tem que dizer que o A mais delta tá no domínio da função. Olha lá, a função é de X em R, né? Então, claro, você não vai colocar aqui dentro da função uma coisa que não tá no domínio. Bom, então vamos escrever essa frase dele. É importante aqui, ó. O L mais... L é o ínfimo. Dado um Epsilon mais zero, o L mais Epsilon não é mais cota inferior, porque ele é maior que o ínfimo. O ínfimo já é a maior das cotas inferiores. Então, qual é a consequência disso? Existe alguém no conjunto que tá pra cima de... que tá maior que o L e menor que o L mais Epsilon, tá? Então, quer dizer... Então... existe um... Aí ele chamou... Esse cara que vai fazer o F de X ficar entre L e L mais Epsilon, ele chamou de A mais delta, né? Porque todos os X aqui são maiores que A. Então, se você vai pegar alguém no Xão e dentro desse conjunto, tem que ser A mais alguma coisa. Então, existe delta maior que zero, tal que F de A mais delta... existe delta maior que zero, tal que F de A mais delta está menor que L mais Epsilon e está maior ou igual que L. Eu concordo 100% com essa frase dele. Isso aqui tá de acordo com a definição de ínfimo que ele tá usando aqui. Beleza. Mas e daí? O que que vem a... A gente quer provar que o teorema... a ideia é você chegar que existe o limite e que o limite é L, é esse ínfimo. O limite para a X tendo A pela direita. Então, olha só. Ele continua dizendo aqui o seguinte. Como o F é não decrescente, por hipótese, ela é não decrescente. Então, o que que vai acontecer? Se você pegar um ponto no domínio e que esteja entre A e o A mais delta, esse ponto vai estar menor do que A mais delta. Se ele tá nesse intervalo. Ó, note que... Note que... Se um Xzinho pertence ao domínio... Claro, tem que sempre pertencer para colocar na função. E ao intervalo A aberto a A mais delta, isso implica que esse Xzinho aqui que tá nesse domínio, esse Xzinho que tá nesse domínio e nesse intervalo ao mesmo tempo, ele é menor do que A mais delta. Porque é um intervalo aberto em A mais delta. Isso implica que Xzinho é menor que A mais delta. Da mesma maneira que aqui ele falava em X menor do que Y na função monótona. Como ela é monótona e não decrescente, o X menor que A mais delta faz com que F de X seja menor ou igual que F de A mais delta. Vamos ver como ele vai escrever isso. É, o F de X é menor ou igual que essa, mas essa é menor do que L mais Epsilon. Então, o F de X também é menor que L mais Epsilon. Eu vou escrever mais completo a linha, né? Eu vou escrever assim. Então, é L menor ou igual que F de X... Perdão. L menor ou igual que F de X... Claro, né? Porque X... O F de X, ele... Se o L é o ínfimo do conjunto, qualquer F de X vai estar para cima do L. Até aí tudo bem. L menor ou igual que F de X, mas como X é menor que A mais delta, o F de X é menor ou igual, monótona, né? Função monótona é enunciada. Que F de A mais delta, que a gente já tinha visto que esse F de A mais delta é menor do que L mais Epsilon. Menor do que L mais Epsilon. Olha que legal que ficou essa linha. Portanto, o F de X está entre L e L mais Epsilon. Certo? Então, é aquela definição de limite que a gente começou a aula estudando. Quando você prova que, dado o Epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se X estiver entre A e A mais delta, do lado direito lá, ele vai fazer a F de X ficar entre L e L mais Epsilon, então você provou que L é o limite para X tendendo a A pela direita. Vamos ver como ele conclui aqui. O que prova a afirmação feita. É provou que é o limite. De modo análogo, para provar o limite de B pela esquerda. Acabou. Isso aqui implica que... Na verdade, implica até uma coisa mais genérica. Isso aqui implica que L menos Epsilon é menor do que F de X, que é menor do que L mais Epsilon. Que é equivalente a dizer, para ficar igualzinho a definição de limite lá, que módulo de F de X menos L é menor que Epsilon. Fechou. Então está provado, porque na definição de limite eu queria provar justamente isso. Que dado um X, perdão, dado um Epsilon, existe um delta, tal que se você limitar ali A menos delta mais delta para o limite ordinário, aqui no caso é limite para a direita que ele quer provar. Então basta você limitar de A até A mais delta, que é só o lado direito do intervalo. Então, portanto, o que dá para fechar afirmando aqui? Portanto, o limite para X tendendo a A pela direita da função F de X é com certeza igual a L, que é esse ínfimo aqui. Então quer dizer, bom, tem uma última frase aqui que ele deixou, que é o seguinte, aqui no enunciado tem que provar também que eu tenho um certo M que é o limite tendendo a B pela esquerda. Só que aí o que ele faz? Ele diz o seguinte, a prova é análoga, é a mesma coisa, eu deixo para vocês como exercício, né? Só que em vez de você pegar L igual a inf do conjunto para X maior que A, você vai pegar M para ficar igual ao enunciado, igual a supremo do conjunto dos F de X, tal que X é menor que B. Olha, aí faz o mesmo raciocínio e você prova que M é o limite para X tendendo a B pela esquerda da F de X. Resultado, toda função monótona limitada tem seus limites laterais em todos os pontos. Veja que esse teorema ele guarda uma certa semelhança, é como se ele fosse uma versão análoga daquele teorema que tinha para as sequências, que é, parece que tem alguma, aqui não ficou explicitamente, não apareceu, mas parece que tem alguma semelhança entre ele e toda sequência limitada possui subsequência convergente ou não? Não, não, esse é Bousano-Versers, é aquele que diz assim, toda sequência monótona limitada é convergente, acho que a gente passou por esse teorema. Deixa eu pegar aqui, o livro está do meu lado, cap 3. Eu vejo esse teorema como análogo, já vou te dizer, porque é sempre interessante estabelecer essas relações, entre os conceitos. Aqui, teorema 4 da página 26, do capítulo 3, ele diz assim, toda sequência monótona limitada, mesma expressão aqui, monótona limitada, só que no lugar de função, sequência, é convergente. O que significa dizer que é convergente? Tem limite, existe o limite, né? Então, no caso de sequência, quando é monótona limitada, sequência de números reais, quando é monótona e limitada, ela é convergente, tem o limite. No caso de função real, f de x em r, quando a função é monótona e limitada, ela, você não diz que é convergente a função, não é esse o termo que se usa. Você diz que ela tem os limites laterais, sempre. Não necessariamente eles vão ser iguais. Você pega esse caso aqui, né? Que a gente está vendo aqui o desenho, nem sempre é iguais. Aqui, por exemplo, x tendendo pela esquerda, para o 1 é 0, x tendendo pela direita, para o 1 é 1. Teve os limites laterais, mas foram diferentes. Então não dá para dizer que ela é contínua, só por ser monótona e limitada. Mas dá para dizer que sempre tem os limites laterais. Tá certo? Veja só. A gente tinha visto um exemplo aqui, que não tem os limites laterais em 0. Não tem os limites laterais em 0. Você diria que essa função aqui é monótona e limitada? Limitada ela é com certeza, ela está entre menos 1 e 1. Mas você acha que ela é monótona? Claro que não. Ela sobe e desce várias vezes. Lembra que a ideia de monótona é não deixar oscilar. Tudo que oscila não é monótono. Então você está vendo aí. Para não ter os limites laterais no 0, ela não foi monótona. Porque se fosse monótona e já é limitada como ela é, seno, entre menos 1 e 1, ela teria os limites laterais. Então se ela não teve, um dos dois ela teve que perder. E no caso ela perdeu o monótono. Aí você vai dizer, não, mas e essa aqui? Essa aqui não tem os limites laterais no 0. 1 sobre x. Ela não oscila. Digamos assim, pelo menos não como um seno. Tá, mas ela não é limitada. Ela é ilimitada essa função, conforme vai chegando perto do 0. Ela não tem uma cota superior. Ela sempre ultrapassa todas as cotas superiores. Então quer dizer, você vê na prática com esses exemplos aqui, o teorema acontecendo. Bom, observação final aqui da sessão. se a pertence a x, não é necessário supor que f seja limitada. Ah, interessante, né? Repara que esse caso, nos dois exemplos que eu acabei de mostrar para vocês, que eu peguei o 0, tanto para analisar essa função, que não tem limites laterais no 0, e essa função aqui, que também não tem limites laterais no 0. Nesses dois casos, eu peguei para analisar o 0, que é um ponto que não está no domínio. O 0 não está no domínio aqui, da f de x verde, nem está no domínio aqui da h de x azul. Por motivos óbvios, porque ele está no denominador. O x está no denominador, então 0 não está no domínio. Agora ele comenta aqui o seguinte, se por acaso você estiver analisando um ponto que está no domínio, você tem esse mesmo resultado, sem precisar exigir que a função seja limitada. Com efeito, suponhamos para fixar as ideias, que f seja monótona não decrescente, igual no teorema. E a é um ponto de acumulação pela direita. Então, como o a está no domínio, você pode falar em f de a. Aqui nesse caso, eu não poderia falar em f de 0, nem em h de 0, porque ele está fora do domínio dessas duas funções. Mas se você imaginar um caso onde a está no domínio, você pode falar em f de a. E esse f de a seria uma cota inferior desse conjunto. Por quê? Porque ele está imaginando a função monótona não decrescente, ela não decresce, ela só cresce. Então, se você está pegando todos os valores de x maiores do que a, ela não pode ter diminuído para menor que f de a a função. Então, f de a é uma cota inferior desse conjunto das f de x para x maior do que a. E o ínfimo desse conjunto é limite para x tendendo a a pela direita f de x. Está certo? Limite para x tendendo a a pela direita f de x. Alô? Alô? Eu não posso atender agora que eu estou no meio de uma aula. Você me perdoa, viu? Depois das 19 horas. Obrigado. Olha só. Então, o que acontece? Você tem aqui o seguinte. Aqui, o f de a é uma cota inferior do conjunto. E o ínfimo desse conjunto vai ser o limite para x tendendo a a pela direita. Claro, porque aí a função não decrescente, né? Bom, aí a mesma coisa para a cota superior. Então, é o seguinte. Nessa pequena demonstraçãozinha que ele fez aqui, depois você veja com calma, ele não precisa exigir que a função seja limitada. Por quê? Porque ele já sabe que o ponto está no domínio e como ele está no domínio, você pode dizer que f de a existe, porque o a está no domínio. Então, f de a, beleza. E o f de a, ele existe e vai ser a cota inferior desse conjunto aqui. Não tem como, né? Porque aqui está todo x maior do que a. Então, não vai ter nenhum f de x aqui dentro numa função monótona não decrescente, por exemplo. Bom, se fosse monótona não crescente, ele seria uma cota superior. Mas, enfim, o ínfimo vai ser o limite para x tendendo a a pela direita f de x. Tá certo? Ínfimo desse conjunto é o limite para x tendendo a a pela direita f de x. Claro, que esse, como ele é uma cota inferior, o que ele quer dizer com esse raciocínio? Como f de a é uma cota inferior, esse ínfimo, ele vai existir, né? Nem todo conjunto tem ínfimo. Se você pegar, por exemplo, o conjunto dos inteiros, qual que é o ínfimo dele? Não tem, né? Vai menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, vai indo para sempre. Não tem o ínfimo, né? Então, quando aquele negócio do supremo e do ínfimo do capítulo 2 era, não sei se vocês se lembram, todo conjunto limitado superiormente tem um sup. Todo conjunto de números reais limitado inferiormente tem um ínfimo. Não é todo conjunto. Os próprios reais, por exemplo, não tem supremo ou ínfimo. Os naturais não tem supremo. Os inteiros não tem ínfimo, né? Um intervalo menos infinito até zero não tem ínfimo, tem só supremo. Agora, quando ele é limitado, ele tem o ínfimo supremo. Então, o A pertencendo ao domínio, F de A é automaticamente uma cota inferior desse conjunto por uma função monótona não decrescente. Então, significa que esse conjunto aqui já é limitado inferiormente. Ele tem uma cota inferior, que é F de A. Então, ele tem ínfimo. E o ínfimo desse conjunto vai ser justamente o limite. Você repara só que nessa micro demonstração aqui na observação, ele não usou o fato de que é limitada a função. Aqui na demonstração anterior do Teorema, ele usou o fato que é limitada. Por quê? Porque ele teve um momento aqui que ele falou, né? Do conjunto limitado. Ele estava considerando que o conjunto é limitado porque a função é limitada. Você não sabe se o A está no domínio ou não. Está certo? Agora, aqui, se você soubesse que o A está no domínio, aí, independente da função ser limitada ou não, esse conjunto aqui tem um ínfimo porque ele é limitado inferiormente e o ínfimo desse conjunto vai ser justamente o limite para a X tende a dar pela direita, independente da função ser limitada ou não. Bom, beleza. Depois vocês pensem com mais calma nisso aí que eu queria aproveitar esse final da aula para entrar um pouco aqui nos limites no infinito. Para a gente já... Na próxima aula, na semana que vem, a gente já mata essa sessão aqui, já vai para o último capítulo do curso, que é o capítulo 7 de funções contínuas. Mas, enfim, vamos entrar um pouco nisso aqui. Você tem três casos aqui na última sessão 3. Você tem os limites no infinito, que é esses aqui para a X tendendo a mais ou menos infinito. Você tem os limites infinitos, que é para quando a função explode para mais ou menos infinito, tipo esse aqui, essa azul. Essa azul está explodindo para mais infinito, está explodindo para menos infinito, conforme X tende a zero, pela esquerda ou pela direita. Está certo? Então, aí já seria um limite infinito. E expressões indeterminadas. Então, ele começa dizendo o seguinte. Se eu tenho um conjunto, um subconjunto dos reais, ilimitado superiormente, seja X contido em E, porque, claro, para você fazer tendê infinito, o seu domínio da função tem que... não pode parar nunca, né? Por exemplo, nessa função aqui, nessa função que a gente estava analisando aqui, essa função que é a parte inteira de X, eu pedi para a gente considerar ela entre menos 3 e 3. Dá para você fazer X tendendo a infinito aqui? Não, não dá, porque se você colocar... imagina que essa bolinha aqui, esse ponto, é o ponto do X que você está considerando. Se você fizer X tender a infinito aqui, a bolinha tem que ir caminhando lá para o infinito. O que vai acontecer? Pum, ela vai parar aqui, porque aqui acabou o domínio da função. Você entendeu? Então, resultado. Para você poder fazer tendê infinito, o domínio também tem que ir até o infinito. Então, seja X contido em R, ilimitado superiormente. Eu posso ir tão grande quanto eu queira dentro do X. Dado uma função f de X em R, escreve-se, limite para X tendendo a infinito da f de X dá L, nem sempre vai acontecer de dar L, mas a gente vai dizer que deu L, deu um certo limite para quando X tende para infinito, quando o número real L satisfaz a seguinte condição. Opa, satisfaz a seguinte condição. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Para todo Y maior que zero, existe um A maior que zero, tal que se X está no domínio e X pertence a A, isso implica que o módulo de F de X menos L é menor do que Y. Esse aqui é um caso que dá até para a gente mostrar naquele exemplo que tinha aqui. Deixa eu... Você quer ver só? Só que aqui eu vou gerar já um outro arquivo para não ficar muito pesado. Quer ver? Grava esse aqui e depois grava ele também com outro nome, tipo func2. Aí aqui no func2 eu posso sumir com esse negócio aqui, para não atrapalhar. Deixa eu ocultar isso aqui. Não, espera aí. Oh, meu Deus. Aqui. Eu quero... Aqui já tem uma função feita aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui, isso. Apaga esse negócio aqui. Aqui embaixo também. Apaga isso aqui. Isso, isso que eu queria. Essa aqui pode ficar. Esse aqui não. Esse aqui pode sumir também. Essa função aqui eu quero que você olhe. Olha bem essa função. Só que olha só para essa parte positiva dela. Essa função aqui... Deixa eu escrever na lousa aqui para vocês. Essa função é a função... Espera um pouquinho aí. Essa função é a função f de x igual... f de x igual... e elevado a menos 1 dividido por x. E elevado a menos 1 dividido por x. Olha lá. Está aqui. Está aqui. Essa função. E elevado a menos 1 dividido por x. O que acontece? O domínio dela, xão, como está aqui no livro... Como estava escrito aqui antes, aqui no livro... O domínio dela é ilimitado superiormente? É. Você pode fazer o gráfico dessa função aqui para qualquer x para cima aqui que você quiser. Para sempre. Eu posso afirmar o seguinte a respeito dessa função. Ela é uma f de x em r. Igual está lá no livro. O x contido em r, que é o domínio dela, é ilimitado superiormente. Ilimitado. Ilimitado. Superiormente. Superiormente. E também tem o seguinte. Eu posso... Vou até colocar em vermelho aqui. Eu posso provar a respeito dela o seguinte. O limite para x tendendo a mais infinito. Mais infinito. Dessa f de x é igual a 1. Nesse caso o limite existe. Que é aquele L ali do qual está falando o livro. É igual a um certo L. E esse L é igual a 1 no caso. Está certo? Mas aí eu teria que fazer essa definição aqui que ele falou. Olha a definição que ele falou. Vamos tentar aplicá-la aqui na prática. O que é provar que o limite para x tendendo a mais infinito da f de x é L? É você dizer o seguinte. Você tem que ter um número L. No caso eu te digo que no caso dessa função aqui é 1. Dá para ver até pelo desenho aqui. Dá para ver até pelo desenho aqui. Eu até botei a reta assíntota aqui para todo mundo ver. O limite vai ser 1. Mas aqui não é questão de desenho. Aqui é a questão dessa definição que ele passou. Para todo y maior que 0, dado arbitrariamente, existe um azão. Olha lá. Existe um azão maior que 0, tal que. Existe um azão maior que 0, tal que. Se x pertence ao domínio e x maior do que a, x pertencente a x e x maior do que a, implica que o módulo da f de x menos s. Isso aqui é um velho conhecido já da gente. Eu já expliquei várias vezes o que significa isso aqui. É equivalente a dizer que a f de x está entre L mais y e L menos y. Ela está nesse intervalo aqui. É isso que significa esse modo. Tá certo? Então, será que a gente consegue aplicar essa definição nesse desenho aqui, desse exemplo aqui que eu dei? Consegue. Pelo seguinte, olha só. Por que eu vou provar que é 1? Porque para qualquer y que o cara der... Repara que o y, que nem naquela outra figura que eu fiz, ele vai estar em volta do limite. Ele vai estar em volta do 1. Vamos ver como é que ele seria aqui, na figura. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui o limite que eu quero provar que é o 1. Deixa eu colocar um ponto aqui. Chamo esse ponto aqui de L, certo? Vamos chamar ele de L. Deixa eu já aumentar o tamanho dele aqui rapidinho. Coloco aqui já um scale box. Multiplico por 2. E coloco o L aqui, pronto. Olha lá, L. E vamos colocar vermelho aqui, para ficar igual aquele outro arquivo. Aí cadê o y ali que ele está falando na definição? Para todo y maior que zero, a gente coloca aqui um ponto para o lado de cá. E um ponto que seja simétrico aqui em relação ao outro ponto. Pá, pá. Olha lá, apareceu o outro. Então o que a gente faz? A gente deixa eles vermelhos e chama eles de L mais y, L menos y. Deixa eu copiar aqui para ganhar tempo. L mais y, L menos y. Calma lá. L mais y e L menos y aqui, né? Isso. Aqui tem que colocar um menos. Rapidinho. Rapidinho, Terno. Calma. Aqui, ó. Tá aqui. Então quer dizer, aqui é o y que eu pego. Só que para vocês verem o que eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar aqui uma retinha perpendicular. Para vocês verem como é que vai influenciar o azão aqui. Então olha só, reta perpendicular aqui. Putz, turma. Foi mal. Foi mal. Reta perpendicular aqui. Agora foi. Reta perpendicular aqui. Isso, turma. Agora aqui eu faço o seguinte. Só mudar um estilinho aqui. Botar um pontilhado mais legal. Isso. Aqui, ó. Isso. Tá aqui, ó. Então quer dizer, o cara jogou um y, eu formo esse intervalo L mais y, L menos y. A volta do L. Tá lá. Tá aqui. E você repara que está tendo uma interseção dele com a curva. Dá até para a gente marcar um ponto na interseção de objeto aqui. Marca um ponto na interseção desse pontilhado com essa função. Por favor. Por favor. Por favor. Puta vida. É difícil, cara. Aqui, ó. Interseção de dois objetos. Aqui e aqui. Não marca. Ou marca. Não dá para saber. É, ele não está querendo marcar. Uma pena, hein. Uma pena que não está marcando. É. Acho que com função ele não marca. Não. Ou marca sim, né. Marca sim. Deixa eu pensar aqui como é que eu faço isso. É, não sei por que não está marcando. Eu achei que ele ia marcar aqui. Interseção de dois objetos. O cara clica na função. O cara está puto aqui. A função está puta também. Aqui, ó. Clica na função. Opa, será que dá para clicar aqui? Deixa eu ver aqui. Clica aqui e clica aqui. Ah, acho que não. Não. Pô, filha da puta, não marca, bicho. Eu pensei que ele marcava a ponta na função. Não sei o que está acontecendo. Eu sei que é o seguinte, ó. Você tem essa interseção aqui do pontilhado com a função. Aí você vê no seu próprio olho, tá? Ela vai determinar um ponto aqui que é o azão da definição. Era nisso que eu queria chegar. Porque aqui você está vendo que não tem delta, né. É esse azão aqui no lugar de delta. Vocês estão entendendo aí, turma? Vocês estão prestando atenção? Então, dado um épsilon maior que zero, forma esse intervalo. E eu consigo determinar um azão. O azão está aqui, ó. Seria 3,5 aqui nesse caso. Tá? Deixa eu colocar pelo menos uma reta perpendicular aqui, ó. Incrível, né? Incrível. Reta perpendicular aqui, ó. Isso. Bem aqui. Exatamente. Então é... Aqui, ó. Só que ele não fica ali, né. Então, resultado. Você tem... Olha lá, ó. Toda vez que... Ah, se eu aumentar, eu posso voltar pra cá, ó. Posso pegar um A menor. Pra frente aqui do azão, esse aqui é o azão. Não esse aqui. Esse aqui não é o azão, não. Esse aqui eu vou, inclusive, tirar ele daqui, ó. Não precisa aparecer. Eu vou colocar um ponto aqui nessa interseção. Agora não é possível que não vai aparecer. Interseção desse objeto com esse. Ah lá, agora apareceu. Desgraçado. Esse aqui é o azão. Esse aqui é o azão. Propriedades. Vou colocar aqui, ó. Pá. Pá. Azão. Inter. Olha lá. Esse é o azão da definição aqui, ó. E tá vendo como é que ele depende do épsilon? O cara pegou esse épsilon aqui. O azão é 1,2. Entendeu? Pra cima de 1,2, todo mundo da função tá dentro do intervalo. Estão percebendo? Todo mundo tá vendo o intervalo aqui, ó. Olha o intervalo aqui. É um segmento que vai daqui até aqui. Que não precisa exibir rótulo. E que pode ser vermelho. Não. Aqui, ó. Pera aí. Isso. Aqui, ó. Não precisa exibir rótulo e pode ser vermelho. Aqui, ó. Pode engrossar um pouco também. Olha lá. Esse... Puta! Agora tirou o rótulo daqui. Pera aí. Deixa eu botar aqui o rótulo. Isso. Isso. Aqui, ó. Pronto. Agora sim. Então, o que você vê, ó. Olha ali, ó. Agora, se você aumenta muito, você pode pegar um A mais pra cá. Aqui o azão. Pra cima... O que que influencia o azão? Pra todo x maior do que A, a f de x vai tá entre o L menos épsilon e o L mais épsilon. Pra todo x maior do que A, olha o gráfico da f de x em verde lá. Ela tá toda aqui dentro desse intervalo, ó. Vocês tão conseguindo perceber, turma? Tá até nessa parte de baixo aqui. Nem tá indo pra parte de cima, mas tá dentro do intervalo. Agora, vamos supor que o cara resolve pegar um epsilon pequeno. Olha o que que vai acontecer com o teu azão. Olha o que que vai acontecer com o teu azão. Esse aqui não precisa nem colocar L. Pode colocar 1, até se quiser, porque a gente tá provando que o limite é 1, né? Aqui, ó. Vou até colocar 1 aqui no lugar. 1. Esse aqui também pode ser 1. Ah. 1, enter. Esse aqui também pode ser 1. Tá? Porque realmente é o número 1 ali. Isso. Aí fica até mais fácil do aluno ver. Quer dizer, pra eu provar que o limite pra x tendendo a infinito dessa função, a função é e elevado a menos 1 sobre x. Pra eu provar que o limite pra x tendendo a infinito é 1, basta eu ver isso aqui, ó. Que eu pego um e... Pô, mas agora... Veja bem. Se eu pegar esse y pequeno, que eu coloquei esse y aqui pra todo, x pra frente do A, o gráfico tá dentro do intervalo. Se eu diminuo muito o y, ó, esses x aqui, eles estão... o gráfico tá fora do intervalo. Tá? Então o que eu vou precisar fazer pra dar certo? Vou ter que jogar o A pra frente. Jogo ele pra onde? Jogo ele aqui, ó. Pra x maior que A, o gráfico tá todo dentro do intervalo menor. Mas aí eu chego lá e diminuo mais ainda. Olha o y pequeno que eu peguei. Porque a definição diz que isso tem que ser... Tem que dar certo pra todo y maior que zero. Pra você poder ter o limite. Diminuir mais ainda o EPS. O que você faz? Joga mais pra frente o A. Agora eu quero ver. Agora não tá nem aparecendo aqui, ó. Olha onde é que foi parar. Olha onde é que foi parar o negócio. Vocês estão vendo? Vocês estão entendendo a noção do limite no infinito? Olha lá, ó. Mas tem o A. Que pra x maior que ele, o gráfico... Não tá dando nem pra ver mais, mas o gráfico vai tá aqui dentro. Agora, desafio pra vocês seria o seguinte. Como que eu faço a conta pra descobrir como que eu acho esse A em função do EPS? Aí, bom. Aí vai depender da fórmula da função. Essa função aqui é E... Quer dizer, como é que eu faço? O fato de que x é maior do que A implicar que E elevado a menos 1 sobre x ficou... E elevado a menos 1 sobre x ficou entre 1 menos y e E elevado a menos 1 sobre x ficou maior que 1 menos y e menor que 1 mais y. Aí a gente teria que dar um jeito de fazer essa conta aqui. A gente teria que dar um jeito de fazer isso aqui. Porque pra você tirar o A, você precisa isolar esse x aqui. Certo? Você precisa isolar esse x. Então, a primeira coisa que eu faria... Eu já tacaria um ln aqui. ln é a função crescente. Então, vai manter a desigualdade. Vai ficar ln 1 menos y menor que ln disso aqui é menos 1 sobre x menor que ln de 1 mais y. Olha a situação. Aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por menos 1 pra assumir esse menos? Aí tem que inverter a desigualdade. Vai ficar menos ln de 1 menos y maior que 1 sobre x maior que menos ln de 1 mais y. Olha só. Aí você vai inverter isso aqui. e vai inverter a desigualdade de novo. Então, significa que x... Olha só isso aqui. Vou inverter a desigualdade de novo. Menos 1 sobre ln de 1 menos y menor que x menor que menos 1 sobre ln de 1 mais y. Puta, agora que eu percebi que eu passei... Nem vi que eu estava passando por cima aqui do negócio. Deixa eu tirar isso aqui. Calma aí. Desculpa, turno. Desculpa. Deixa eu melhorar aqui. ln de 1 mais y. 1 sobre ln de 1 mais y. Olha só. Acabei de perceber que o x, pra e elevado a menos 1 sobre x, tá nesse intervalo. O x tem que estar nesse intervalo. mas menor que 1 mais y, ela vai sempre estar porque ela é sempre menor que 1. Então, eu meio que não presto muita atenção nisso aqui. Não presto muita atenção. Presto atenção mais nesse lado de cá. Porque aí sim que vai influenciar. Pra isso aqui ficar maior que 1 menos y, quer dizer, pra esse gráfico ficar pra cima dessa linha aqui... Deixa eu aumentar aqui de novo pra ficar mais fácil de ver. aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ó lá, ó. Pro gráfico ficar pra cima dessa linha pontilhada, aí sim, esse x... Quer dizer, quem vai ser o azão? Esse, não sei se você tá percebendo, esse cara aqui é o azão. Então, a minha proposta, aí vai ficar... Eu vou ter que entrar na live agora lá do Classroom, mas fica como exercício. Comprova isso aqui pra mim. Que nesse caso dessa função, azão é igual a... menos 1 sobre ln de 1 menos 0. Vamos fazer um teste rápido aqui, ó. Vamos pegar um epsilon rápido aqui, ó. Vamos pegar um epsilon igual a 1. Epsilon igual a 1. Aqui, ó. É exatamente esse aqui. Pela minha fórmula, daria que o azão tem... Deu 1,5 aqui no GeoGebra, hein. Vamos ver na minha fórmula quanto é que daria aqui. Épsilon igual a 1. Ficaria menos 1 sobre ln de 1 menos 0. Quanto que é ln de 1 menos 0? ln de 0. O que que é ln de 0? Ele é igual a menos 1 sobre ln de 1, que é 0, menos ln de 2. Menos com menos é mais. Deu 1 dividido por ln de 2. Vamos ver se bate aqui. É porque aqui eu... Tem que dar um pouco de zoom aqui pra ver, né? O ponto exato aqui. O ponto exato acho que tá um pouco pra esquerda aqui do 1,5, né? Acho que é aqui o ponto exato, ó. Será que isso aqui é 1 dividido por ln de 2? Vamos ver aqui. Cadê a máquina fotográfica? Pessoal, essa altura tá puto. Olha lá. Mas vamos fazer a conta. Máquina fotográfica. Ó, tô ficando louco. Cadê a calculadora? Aqui, ó, calculadora. 1 dividido por ln de 2. ln de 2. Putz. 2 ln. Tá lá. 1 dividido. Tá aqui. 1,44, turma. Turma, olha que professor bom que vocês têm. Olha só. 1,44. Vocês estão vendo aqui? Sim ou não? Olha isso aqui, turma. Olha isso aqui. Compare essas duas coisas aqui. 1,442. E olha isso aqui. 1,46. É, tem que jogar um pouco aqui pra cá, ó. Até dar 1 ponto... Aí vai dar... Olha lá. 1,44. Aqui que é. Esse é o A. Pra frente dele. Mas vocês perceberam? Quem sempre me pergunta esse tipo de coisa aqui é o Edson. Olha só. Vocês estão vendo? Não sei se o Edson tá assistindo a aula hoje. Olha lá. Vamos ver o pessoal comentando aqui. Aplica log aí. O cara tá em cima do lance. Tô atento. Aê! Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado.